Oi morenia do rabão, noirinha do rabão Se eu te pego na madruga, é só catucadão Se eu te pego na madruga, é só catucadão É só catucadão, é só catucadão É só catucadão, é só catucadão É só catucadão, é só catucadão Para as catucadas empurrando teu buraquinho Vendo o churinho, vem de paparinho Para as catucadas empurrando teu buraquinho Vendo o churinho, vem de paparinho Para as catucadas empurrando teu buraquinho Para as catucadas empurrando teu buraquinho É só catucadão, é só catucadão É só catucadão, é só catucadão Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O brabo do momento, eu de TV Tinho Sino Foi moreninha do rabão, moreninha do rabão Se eu te pego na madruga, é só catucadão Se eu te pego na madruga, é só catucadão É só catucadão, é só catucadão É só catucadão, é só catucadão Para as catucadão, é só catucadão É só catucadão, é só catucadão Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O brabo do momento, eu de TV Tinho Sino Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O brabo do momento, eu de TV Tinho Sino Toda roqueinha é rainha da mamada 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 da mamada, bota a boca na minha vama, bota a boca na minha vama, vamo essa porra safada. Toda roqueirinha é rainha da mamada, bota a boca na minha vama, vamo essa porra safada. Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo, o trago do momento, a DJ me tinha sido. A lupa, a lupa, a lupa, ela perdeu o pó de cavalinha agora, a DJ me tinha sido. A lupa, a lupa, a lupa, a lupa, a lupa, ela perdeu o pó de cavalinha agora, a DJ me tinha sido. A lupa, a lupa, a lupa, a lupa, a lupa, a ver não pode cavalinha agora, a DJ me tinha sido. Bom Bom Noixão, Bom Bom Noixão Bom Bom Noixão, Bom Bom Noixão Bombo no chão, 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 bombo no chão. Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo, o brabo do momento, o de ter me te ensino. Olha o tamanho dessa raiva Galopá, galopá, galopá Ela perdeu o pau de cavalinha agora Faz giupa-lupa Galopá, galopá, galopá Ela perdeu o pau de cavalinha agora Faz giupa-lupa Galopá, galopá, galopá Galuca ver meu pau de cavalinha agora Faz giupa lupa Ver meu pau de cavalinha agora Faz giupa lupa Galuca, galuca, galuca Galuca ver meu pau de cavalinha agora Faz giupa lupa Bomônus reu, bomônus reu Bom, bom no chão Bom, bom no chão Escuta o que eu te digo Escuta o que eu te digo O prago do momento Onde teve te ensino Ela disse que bebeu bala e sentiu uma coisa estranha E tu nada deu uma vontade dela grita que é pai E tu nada deu uma vontade dela grita que é pai Então aponta safadinha, aponta pra ela Aponta pra ela, somente a puta do pai 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 Ela disse que bebeu bala e sentiu uma coisa estranha E tu nada deu uma vontade dela grita que é pai E tu nada deu uma vontade dela grita que é pai E tu nada deu uma vontade dela grita que é pai Então aponta safadinha, aponta na tranquilidade Aponta pra ela, somente a puta do pai Aponta pra ela, somente a puta do pai Ela disse que bebeu bala e sentiu uma coisa estranha E tu nada deu uma vontade dela grita que é pai E tu nada deu uma vontade dela grita que é pai Por nada deu uma vontade de dar a dedo pra ganhar Para as vestes e a clandestina, mudaria de ver Eu vi com essa brincadeira, começou a questionar É verdade, eu desafio, que tu quer viru da data É verdade, eu desafio, que tu quer viru da data É verdade, eu desafio, que tu quer viru da data É verdade, eu desafio, que tu quer viru da data Fala a pena, relaxa, toma, 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 toma Vai ter baile na favela, é isso que ela queria Tem baile na favela, é tudo que ela queria Toma, 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 toma Sarradão dos Pria Toma, 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 toma Sarradão dos Pria O DJ Vitinho 5 vai tacar nessa doidinha Vou rever a cara, vai tacar nessa doidinha Toma, 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 toma a sarradão das minhas Toma, 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 toma a sarradão dos críos O DJ Vitinho 5 vai tacar nessa coitinha Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O bravo deu momento, o DJ Vitinho 5 Para as festinha clandestina, me daria liberado Eu fico com essa brincadeira, começou a pé chorar É verdade, eu desafio, que tu quer, filho danado É verdade, eu desafio, que tu quer, filho danado É verdade, eu desafio Obrigado 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 Obrigado